Olá pessoal, tem uma alteração que eu fiz, acrescentei no NIF, que é o seguinte, ele tem um item para poder marcar, que é o seguinte, enviar as notas, caso utilizando o processo Ciclone, isso vai tornar o processo mais rápido, então marque aqui e agora vamos ver lá no nosso cadastro o que a gente vai modificar. Entramos em cadastro empresa, alteração e tem a opção a mais agora, o NIF processo Ciclone, então vamos também marcar aqui, vamos gravar isso no cadastro empresa, o restante vai parecer igual, eu vou copiar aqui uma nota e vou transmitir ela, só que ela vai ter um processo um pouco mais rápido, porque logo que eu mando o XML ele já vai retornar, então os retornos serão mais rápidos, Já está o retorno ali, aqui é onde ele gerou, trouxe o XML autorizado, e no retorno só veio dois arquivos, o lote e o pro-rec, que é com o número de lote agora também. Teste aí, coloque num cliente primeiro, para ver se vai dar tudo ok, qualquer coisa, me avise aqui na Matos Informática. É isso aí pessoal, até mais.